Fala meus amigos, sejam bem vindos a mais um vídeo, e hoje nós conversamos sobre o fuzil automático exótico Cerbero-mais-1, que com a forma final recebeu uma reformulação completa no catalisador, que afeta o desempenho e como funciona essa arma. Então de acordo com a Bungie, antes das mudanças, o catalisador aumentava drasticamente o dano da arma, mas esse era um impacto tão grande no desempenho que era necessário ter um compromisso. Isso fez com que a empresa, em contrapartida, diminuísse a taxa de disparos da arma, bem como o alcance. Então nós tínhamos praticamente duas versões da arma, acessíveis quando você segurava o botão de recarga. Na versão regular, a Cerbero atuava como um fuzil automático, porém com grande dispersão e dano errático entre esses diferentes tipos de cano, mas ao ativar o catalisador, ela virava uma arma de curta proximidade. Muita gente na comunidade até brincava que ela se parecia mais com uma escopeta. Entretanto, a Bungie admitiu que essa não era a situação ideal, porque acabava limitando o uso prático do catalisador. Embora poderoso e divertido, era uma ferramenta um pouco difícil de utilizar e bastante restritiva. Então nesta mudança, o que a Bungie fez foi remover a redução na taxa de disparos da arma e também remover a penalidade no alcance. Entretanto, nós não podemos mais alterar livremente entre os dois tipos de disparo. Agora será necessário eliminar um oponente primeiro, e então segurar o botão de recarga para ativar o efeito do catalisador, que terá uma duração de 8 segundos, mas cada vez que você eliminar um oponente, essa duração será renovada. E ainda assim, nós teremos menor dispersão nos nossos disparos sob o efeito do catalisador. Então essencialmente, nós teremos um gatilho mais difícil para ativar o benefício, mas em compensação, será muito mais fácil de utilizar. Então para começar, já que não falamos sobre esta arma há muito tempo, a Cerberon mais 1 tem o traço intrínseco Cão de 4 Cabeças. Dispara balas erráticas de todos os canos da arma ao mesmo tempo. E se você mirar com essa arma, a dispersão será menor. Com o catalisador reformulado, após um golpe final com a arma, você pressiona o botão de recarga longamente, isso vai devolver balas para o carregador e vai te dar uma dispersão menor, que causa um dano aumentado. Então primeiro, começando os testes com essa dispersão, ao utilizar a arma de maneira regular, mas ainda assim mirando, você vai perceber que nós temos um padrão triangular nos nossos disparos. Depois, examinando um oponente, usando a recarga especial e acionando o efeito do catalisador, esse padrão triangular ainda vai se manter, mas a distância entre esses 4 disparos é menor. Então isso significa que será mais fácil de acertar oponentes a distâncias maiores com todos os 4 projéteis de um disparo da Cerberon mais 1. Depois, eu também quis saber quanto é esse aumento de dano, já que na forma original nós tínhamos um aumento de 91% nos disparos, mas apenas nesta curta proximidade que era oferecida. Então primeiramente, colando na Kali, o meu dano somando os 4 disparos é de 2.459, e depois, acionando o benefício do catalisador, o dano vai para 3.688. Então neste caso, nós temos um aumento de 50%. Então na versão anterior, nessa distância, nós teremos um aumento de 91, agora apenas 50. Então o que que está acontecendo com essa implementação? Aqui existe uma notícia interessante sobre esta arma. Ela é bastante única no jogo. Isso claro, dá pra gente perceber, mas mecanicamente isso também é verdade. Para todas as armas, como dito o bom senso, quanto mais longe você estiver do alvo, menos dano você causa nele. Entretanto para a Cerberon, essa mecânica é invertida. E isso porque, como ela tem uma dispersão maior, quanto mais longe você estiver, menos chance você tem de acertar o oponente com os 4 canos ao mesmo tempo. Então o que a Bungie fez para compensar um pouco isso, foi a distâncias maiores começar a aumentar o dano desses disparos individuais. Então no exemplo que vocês estão vendo, é fácil de perceber que quando eu dou um passo para trás, o dano do meu disparo aumenta gradualmente. Então mesmo aqui, em um cenário livre e fácil de replicar, a Cerberon se comporta de uma maneira bem diferente de todas as outras armas. Esse alcance não é infinito, e existe um potencial a mais de 30 metros, em que você volta a começar a perder dano. Mas é importante conhecer essa ideia por trás da Cerberon, porque agora o catalisador também vai se beneficiar disso. Ao contrário de antes, em que você tinha o máximo de dano apenas na curta proximidade, agora com a Cerberon isso não é mais necessário. O aumento de dano para ela quando você ativa o catalisador, vai ser válido em todas as distâncias que o disparo regular também seria. Então encontrar esse ponto perfeito, em que você está no máximo de dano com ela, e que você está conseguindo ainda acertar com toda a dispersão, é bastante difícil. Provavelmente não prático, a não ser contra os alvos maiores. Mas algo que é importante lembrar, que o nosso teste com a Kali não demonstrou, é que cada um desses disparos tem valores diferentes e multiplicadores diferentes. Na proximidade que nós estávamos da Kali, todos os disparos traziam o mesmo valor, mas conforme nós nos afastamos, esses multiplicadores entram em ação, e a eles será adicionado esse multiplicador de mais 50% no dano. Então é desta forma que nós vamos voltar a ter mais 91% no nosso dano com a Cerberon. Entretanto, na prática, isso pode ser um pouco mais difícil de conseguir agora do que antes, já que para ter esse máximo de aumento, nós teríamos que estar nessa distância de alcance perfeito para a arma, e também atingindo o alvo com todos os 4 projéteis de um único disparo. Então o aumento de dano ainda foi respeitado, ainda conseguiríamos ter esse máximo possível, mas antes era só estar colado no alvo e você ia conseguir 91% de aumento. E agora, já que nós obedecemos essa diferente mecânica de alcance para a Cerberon, pode ser um pouco mais difícil de colher o máximo de aumento possível. Entretanto, o teste da Kali aqui é bastante válido, porque colado no alvo, ou seja, o mínimo possível de aumento que nós vamos conseguir, será de 50% de aumento de dano. Então é fácil de assumir que em geral nós não estaremos tão próximos do alvo, e por consequência, estaremos tendo 60%, 70% a mais do nosso dano regularmente. Então este é um benefício excelente e muito acima do que nós temos normalmente com vantagens ativas sobre as nossas armas. Dentro do PVP, onde a Cerberon sempre foi bastante utilizada, o aumento que nós temos é de 15%. Isso também entra em linha com outros aumentos de dano que nós temos para armas exóticas dentro do Crisol. Então aqui, esse aumento de dano não vai desbalancear as coisas, não vai moer os oponentes como aconteceria em outros casos, mas talvez o ponto principal do PVP é que nós estaremos com menor dispersão ativando esse catalisador. Então essa arma consegue eliminar facilmente Guardiões, e agora será mais fácil de fazer isso a distâncias maiores. Então meus amigos, essa é uma mudança muito positiva para o catalisador da Cerberon. É verdade que ele muda um pouco como a arma funciona. Nós não temos mais aquela versão alternativa que era praticamente uma escopeta automática, mas em compensação nós temos agora uma arma que vai se comportar melhor em mais situações. O aumento de dano, mesmo se nós não considerarmos o máximo possível, que seria 91% de aumento, ainda será extremamente significativo em todos os tipos de engajamento. Então sei que essa arma tem muitos jogadores que gostam dela, que favorecem ela, e essa é uma versão muito melhor do que o que nós tínhamos antes. Então é uma pena que nós tenhamos agora a Kovostov, que sem dúvida nenhuma está liderando o jogo em termos de utilização, mas é bom saber ao mesmo tempo que outro fuzil automático exótico também passou a ser uma opção extremamente válida. Por enquanto meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu! Tchau! 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 Tchau!